Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu entre a gente. Obrigada. Espera aí. Espera aí que me deixe comigo. Estou esperando o meu noivo. Eu vou me catar a minha vida. Não, não, não. O que? Você vai catar comigo? Eu também vou passar a noite. Você vai me頭ando a minha vida. Eu quero ser feliz em casa. Eu tento ser feliz em casa. Parece que você aceitou. Você está aqui com a minha vida? Você está aqui com a sua vida? Ela é o meu noivo. Eu não tenho medo de dizer que você ama. Porque não tem como pega. Eu amo o meu noivo. Por que eu sinto que tem alguma coisa que eu preciso saber, qual é o seu segredo? Você matou uma pessoa. Eu te defendo. Eu não tenho coragem, não. Não tenho. Eu amo essa mulher! Essa mulher é da minha vida! A mulher que eu devia amarra. Eu amo. Mas isso não é comigo. Não consigo ficar com você. Eu amo. Eu te 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 amo. Obrigado.